É muito comum que a saúde intestinal seja influenciada pela alimentação e estilo de vida e sabotando o seu emagrecimento, porque o intestino pode inflamar o seu corpo a fim de dificultar o emagrecimento e também te deixar propensa a doenças sérias. Então, o seu intestino preso pode estar relacionado ao quê? Há uma dieta pobre em fibras, baixa ingestão de água, até mesmo o sedentarismo e o estresse e o alto consumo excessivo de alimentos ultraprocessados. Então, é comum no meu programa nutricional que eu priorizar e analisar hábitos alimentares, incluir o consumo de alimentos ricos em fibras e promover aí uma alimentação mais natural e equilibrada. E comendo o que você gosta e tem acesso também. Além disso, é importante gerenciar o estresse, que é uma das condições que eu aplico com frequência. Muitas pacientes, elas relatam a melhora significativa ao adotar estratégias para lidar com o estresse diário. Então, se você também sente aí que precisa dessa ajuda, eu estou aqui para te orientar. Então, para que você entenda melhor como eu posso te auxiliar, eu disponibilizo de 20 a 30 minutos para uma pré-consulta online e podemos aí conversar sobre suas necessidades e objetivos. Então, entre hoje mesmo em contato no WhatsApp. Agendaremos aí esse momento para esclarecer todas as suas dúvidas. e vamos trabalhar juntas em busca de uma saúde intestinal melhor e bem-estar geral.